Olha a prestação de serviço, pra quem não sabe dessa história, especialistas alertam que dormir usando antitranspirante pode fazer mal à saúde. Você fala, depois do banho? O problema é que isso pode bloquear os poros e esse produto é um perigo. Veja só, roda. Desodorante e antitranspirante, produtos presentes no dia a dia de todo mundo. A senhora costuma usar desodorante e antitranspirante? Claro, espera aqui, que cheirosinho. Quais horários, por exemplo? De manhã, de tarde, o trabalho é 12 horas, né? Então tem que repor, né? Quem precisa. Todo dia. Um calor desse, né? Tem que usar, mano. Só pra ficar sem, né? Tem que usar, fica aquele cheiro mal. Aí fica ruim. A Vanessa sempre teve problemas com o desodorante e o antitranspirante, porque a pele dela é muito sensível. Eu tenho uma alergia, eu fico toda empipocada e causa uma ardência também, assim, com aquelas bolinhas vermelhas que parecem brutueja, sabe? E é muito desagradável. Pra resolver o problema, recorreu a uma alternativa. Aí eu descobri que tem um desodorante orgânico, que é feito com uma pasta, acho que de óleo de coco, e uma amiga minha que faz, na verdade, o que eu uso. E aí eu passo, porque eu tinha essa reação tanto com o Rolon quanto com o aerosol. O desodorante reduz e inibe a produção do mau cheiro. Já o antitranspirante é um pouco diferente. Ele bloqueia a saída da transpiração, ou seja, do nosso suor. E essa diferença acabou trazendo um alerta sobre o uso do antitranspirante. Aplicar o produto antes de dormir pode fazer mal à saúde. Não sabia disso. Não. Você acha que faz mal? Eu acho que não, nunca fez. Eu tomo banho à noite, na hora que eu vou deitar, e eu passo desodorante. Nunca tive problema nenhum. Na parte da noite eu evito. Por que você evita? Exatamente por esse tipo de pesquisa, que eu já ouvi falar. É o que os dematologistas estão recomendando. E isso está gerando polêmica. Inclusive, não usar desodorante nem antitranspirante na hora de dormir. É que o nosso corpo, nesse período, não produz tanta quantidade de suor. E a aplicação do produto pode até trazer problemas para a pele. Na fórmula do antitranspirante, existem sais de alumínio que agem com a função de bloquear a saída de suor. Segundo os médicos, o uso indevido e até exagerado pode causar irritações na pele, vermelhidão e caroços. Esse tipo de composto, que é considerado um metal pesado, ele pode ser absorvido pela pele. Por isso, daí, os riscos que podem acontecer à saúde. O sai de alumínio, há indícios que ele pode ser absorvido pela nossa pele, da axila. E existe uma suspeita que ele pode estar relacionado com câncer de mama. Entretanto, muitas pesquisas vêm sendo realizadas nos últimos anos e não se chegou a um consenso. Por isso, na hora de usar o produto, é sempre bom seguir as dicas. Indica-se que se faça o uso uma vez por dia, principalmente iniciando pela manhã. E se você for praticar alguma atividade física, você pode reaplicar o produto. Então, idealmente, o ideal é você começar aplicando pela manhã e reduzir o uso. Bom, eu sou bem, agora já estou ciente. Não sabia. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.